Música Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o youtube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos Se você não sabe do que se trata a terra plana, eu recomendo você começar a ver essa série lá do primeiro vídeo, ok? Mas se você já for um planista ou globalista avançado, tá? E quiser entender esse vídeo, e também quiser desprovar esse vídeo, eu recomendo a todos que vejam esse vídeo 34 Até para aqueles que só querem entender e não viram ainda, tá? Esse vídeo, eu vou falar para vocês, é o mais difícil sobre terra plana no youtube, tá? Não estou falando só do meu canal, não estou falando dos meus canais, nem de todos os canais gringos, estou falando de todos os canais Então é uma pergunta que todo mundo faz, tá? Só que ninguém debate sobre a possibilidade, o que que é E nesse vídeo eu vou explicar passo a passo sobre como funciona a trilha do sol e as trilhas estelares, ok? Então, por favor, chequem os dois vídeos que eu vou citar aqui, vai aparecer do lado um balão para vocês entrarem nele E também vai estar na descrição Ok? Tenham bastante paciência com esse vídeo, eu sei que é um assunto que ninguém nunca ouviu falar antes, tá? É tão difícil para vocês, foi o mais difícil até hoje que eu consegui fazer Tanto pelos dois vídeos que eu coloquei, quanto por ele em si Então eu nem sei direito como que eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, muito paciência comigo, qualquer coisa deixem perguntas ali no comentário Outra coisa é que vocês precisam saber que meu entendimento da Bíblia, tá? Ele é sincero Então eu não estou tentando desinformar ninguém, eu não estou tentando mudar a palavra Eu quero que vocês entendam sinceramente que esse é meu entendimento De que a Terra não está parada, tá? Ela se move em torno do seu próprio eixo Como todos os outros astros fazem Então tem uma passagem de Isaías 2, do livro 2 Versículo 7 Muita gente vai falar que ela se refere à Terra de Israel, tá? Mas a Terra de Israel é a Terra do nosso planeta inteiro, entendeu? Então, não está falando especificamente de um pedacinho de terra não, tá? Então é exatamente o que diz nesse versículo Implica que a elite mundial, elas não estão roubando recursos Elas manipulam a fonte de todos os recursos, seja água ou minério E eles cobram de você por eles, que Deus nos deu, tá? Então, a sua Terra está cheia de prata e ouro E não tem fim os seus tesouros Também a sua Terra está cheia de cavalos E os seus carros Carros não tem fim Então, sobre essa história de tesouros Tem um livro chamado Enó Que eu recomendo que vocês leiam ele Ele descreve bem essa quantidade de tesouros Eu confesso que eu estou no início desse livro Então eu não posso dizer muito sobre ele Mas quem me recomendou foi o Gideão Serqueira Ele disse que tem uma passagem que diz que Na borda do nosso planeta está cheio de minérios Ok? Então, se você entende que a Terra está estacionária É só me mostrar uma passagem que diga que ela está estacionária Com essa palavra Caso contrário, eu continuo acreditando que ela é firme Assim como o casco de um navio é firme O casco de um avião é firme Porém, firme não implica em imóvel Tá certo? Vocês também precisam ver o vídeo sobre Terra plana E constelações e trilhas estelares Então, nesse vídeo eu falo sobre cada constelação Onde ela se encontra no nosso planeta E eu falo sobre uma introdução às trilhas estelares Que eu vou explicar melhor nesse vídeo Então, muita paciência com esses dois vídeos, ok? Quem me trouxe essa dúvida Foi o canal Arthur Boss Então, salve pra ele Sempre muito gente fina Então, ele falou assim Se a Terra está estacionária Então, quando o Sol está no Trópico de Câncer Que é esse aqui de cima, no Hemisfério Norte Ele estaria mais lento quando ele está no Equador E por sua vez, estaria mais lento quando ele está no Trópico de Capricórnio No Hemisfério Sul, tá? E segundo essa analogia está certo, né? Então, aqui ele estaria um pouco mais devagar do que ele estaria no Trópico de Capricórnio Tá? Dando uma volta A mesma volta no mesmo período Só que a velocidade teria que ser bem maior, tá certo? Só que eu gosto de usar a analogia de um copo Pra falar sobre isso Se a Terra é estacionária Então, o copo é a Terra plana E o centro aqui, esse vórtens que a gente vê, seria o Polo Norte E uma das bolhas seria o Sol Então, se a Terra é plana A gente olharia para o Sol e ele continuaria sempre acima, tá certo? Isso a gente tem que só entender o básico Mas, se ela for estacionária O Sol estaria acima, faria sempre o mesmo percurso Considerando que a frequência permaneça a mesma, tá? Não tenha nada agitando ou desacelerando esse copo É só uma hipótese, tá? Não é que acontece assim Mas, se continuasse constante Essa velocidade desse vórtex, tá? Então, se a frequência fosse constante A gente veria o Sol sempre no mesmo pedaço Mas, o que ocorre aqui? Quando é Você É só uma mera questão de perspectiva Então, quando você está aqui no Equador E o Sol também está pela linha do Equador Significa uma coisa Que o eixo de você E do Sol é o mesmo Então, se a Terra fosse estacionária A gente sempre veria o Sol no Equador Agora Se somos mais uma bolha De tantas bolhas Tá? Cada vez Que o Sol fosse O eixo do Sol mudasse Em relação a nossa bolha, né? Que seria a nossa Terra Você veria ele de uma perspectiva diferente Então, deixa eu explicar pra vocês Quando uma bolha está com o mesmo eixo da outra Ou seja As duas se veem na linha do Equador E você está na linha do Equador Você vê ela pro céu Passando exatamente em 12 horas O Sol, tá? Então, você veria ele fazendo uma linha completamente reta No céu Eu vou explicar mais pra frente o porquê de tudo isso Agora Se o Sol O eixo dele estivesse um pouco diferente E você estivesse vendo ele No Trópico de Câncer No Hemisfério Norte Se você estivesse no Equador Tá? Então, você aqui no Equador E o Sol na linha amarela A sua perspectiva dele mudaria Tá? Então, você veria ele nascendo no seu leste E se pondo no seu No seu oeste Porém Ele não estaria mais reto pelo céu, tá? Você estaria vendo a parte Convexa Dessa passagem, tá? Então, você veria ele vindo aqui Você olhando pro norte, né? Você veria ele vindo da sua direita Para a sua esquerda E você veria ele fazendo Um leve ângulo anti-horário, tá? Como se ele estivesse fazendo um relógio, né? Então, o dia ele duraria Um pouco menos Por causa disso Agora, no outro caso Quando você está no Equador Aqui na linha vermelha E você vê o Sol Lá no Trópico de Capricórnio Tá? Você estaria vendo a parte Côncava Dessa trajetória do Sol Você não estaria nem vendo ele reto E nem sentido horário Então, você olhando pro Sol Tá? Você veria ele saindo da sua esquerda Para a sua direita Também em sentido É... Dessa vez em sentido horário Ok? Então, ele novamente Não faria uma linha reta Mas faria uma pequena curva Na sua vista Então, novamente O dia não seria de 12 horas Ok? Importante entender esse conceito Tá? Então, entendendo O... Como funciona O Sol A nossa perspectiva Tá? Porque a frequência do Sol Ele continua a mesma Ele é sempre a mesma velocidade Se nós formos Mais uma bolha Olhando pra outra bolha Ok? Então, a velocidade do Sol É sempre a mesma A velocidade da Lua É sempre a mesma O que muda É a nossa perspectiva Em relação a onde eles estão Então, como eu falei Quando as duas bolhas Estão com o eixo É... Alinhado Você vê A bolha Se fosse uma bolha Olhando pra outra Você veria ela passando Em linha reta Em cima de você Essa é só a sua perspectiva Se ela estivesse mais Lá pro centro Você veria ela fazendo sentido É... Como é que eu digo Anti-horário E se você estivesse olhando Pra uma que estivesse mais fora Ela estaria fazendo sentido Horário Pelo seu céu Isso é uma mera perspectiva Eu vou explicar um pouco melhor Aqui Como funcionaria Então É... Entendendo como funciona o Sol A perspectiva do Sol A gente pode Colocar em cada ponto Do nosso planeta Terra As estrelas E entender o padrão Que elas vão ter no céu Exatamente como é Com O Sol Tá? Então Aqui no vermelho A gente vê Estaria a estrela polar Tá? Então Se você acompanhar O vídeo 34 Eu vou explicar A matemática De cada ponto Aqui Porque Esse daqui É exatamente A mesma coisa Que o pêndulo de Foucault Faz Então O que que o Sol A Lua Fazem Tá? Esse Esse círculo No céu É a mesma coisa Que a gente vê Com o pêndulo de Foucault Então Quando o pêndulo de Foucault Ele tá aqui No... Nesse... Nos pontos marcados Verde Em que a latitude É zero grau Então Essa é uma fórmula Que eu criei Tá? Ela é... Esse sim aqui É seno Tá? Então Você coloca O grau da latitude Aqui E você vai ter A frequência Do seu pêndulo Então Independ... Então Onde você tiver Eu vou te dizer Onde você tiver Na sua latitude Dá pra mim dizer Qual... Como é que o pêndulo de Foucault Ele funciona Tá? A sua frequência Se ele parece que ele tá reto Então você parece que ele tá girando E pro lado que ele tá girando Dependendo exclusivamente Da latitude Onde você se encontra E também Quando você olha Para as estrelas É o mesmo caminho Que elas fazem É a mesma frequência Que elas fazem Então entendendo aqui Aos poucos Por partes, né? Quando você tá no Equador E o Sol tá no Equador Tá? E a estrela que está Em cima do Equador E o pêndulo de Foucault Tá no Equador Todos eles Todos esses três O pêndulo Tanto a estrela Quanto o Sol Eles vão parecer Andar em linha reta Pelo céu O pêndulo Ele vai ficar assim Tá? E a estrela também Vai fazer uma linha Reta pelo céu Deu pra entender Esse 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 quesito É só A sua perspectiva Em relação Ao Objeto Tá? Tudo explicado Nesse vídeo 34 Essa relação Tá? Um monte de matemática Que eu tive que fazer Pra chegar nesse local São três ângulos Diferentes Pra calcular A relação De um 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 Perspectiva Somente Então Não é Que exista Uma força Extra Aí É só O nome Perspectiva Então Entendendo Aqui Quando você Tá no Equador Aliás Eu vou Falar Do Polo Norte Primeiro Quando você Tá no Polo Norte Tá? Com a Atitude De 90 Graus Também Serve pro Polo Sul Né? Em qualquer Parte Da Borda Do Planeta Mas Não Aquela Borda De Gelo Que Hoje Possivelmente Há um Limite Então Se você Se encontrar Lá Ou No Polo Norte A Latitude Vai Ser 90 Graus Tá? Então Se der Negativo Ou Positivo Vai Depender Se vai Ser Sentido Horário Ou Anti Horário Ok? Mas Entendendo Que a Latitude É 90 Graus Em Ambos Lugares Se Coloca 90 Graus Aqui O Seno De 90 Graus É 1 Então Vai Dar Que O Pêndulo De Foucault E As Estrelas Elas Vão Parecer Rodando No Seu Próprio Eixo Tá? Então O Pêndulo Vai Ficar Fazendo Assim E As Estrelas Que Estão Nesses Locais Elas Estão Estar Estagnadas Então É Bem Complicado Eu Entendo Mas Se Checar Lá No Vídeo 34 Você Vai Entender Por Que Então Quando O Seno Aqui E Da Aqui É Sempre 1 Então Você Vai Ver Uma Frequência De 23 Hora Quando Você Vai Descendo Essa Latitude Tá? Então Se Aproximando Dos Pontos Amarelos Você Vai Ter Seno De 45 Graus Em Cada Ponto Amarelo Que Da Raiz De 2 Sobre 2 Então Se Joga Isso Lá Na Calculadora Vai Dar Aproximadamente 35 Hora 34 36 Hora Tá? Dependendo De onde Você Se Encontra Então Tanto As Estrelas Quanto O Pêndulo De Foucault Eles Vão Parecer Estar Rodando Tá? Cada Vez Mais Devagar Em Relação Aonde Se Encontra O Ângulo De 90 Graus E Quando O Sol Está Colocar Aqui Também Tá? Que Aqui É O Trópico De Câncer E Aqui É O Trópico De Capricórnio O Sol Ele Também Vai Ter Uma Aparência De Tá? Rodando Em Forma De Relógio Ou Anti Horário Ok? Ele Vai Parecer Fazer Uma Curva Cada Vez Mais Devagar Quando Ele Usa Algo Na Matemática Que Se Chama Cálculo De Limites Então Esse Não É Que Ele Nunca Se Curva Tá? É Que Ele Nunca Dá Uma Volta Que Ele Tende Ao Infinito O Tempo Que O Pêndulo Leva Para Dar Uma Volta Ou Que O Sol Pareceria Estar Rodando Então Tanto O Sol Quanto Pêndule Quanto As Estrelas Quando Estou Na Linha De Equador Do Planeta Terra Você Olha Para Cima E Você Vê Os Eixos Alinhados Então Ele Tende Ao Infinito Você Nunca Vê O Pêndulo Rodar Se Olha Para O Sol Ele Parece Que Faz Uma Linha Reta E As Estrelas Estão Logo Acima Também Parece Fazer Uma Reta No Seu Percurso No Céu Essa Sua Perspectiva Tá Entendido Isso Então Quando Você Está Aqui Em Ambos Os 90 Graus Tá O Coriolis E O Horizontal As Duas Forças Elas Vão Estar Alinhadas Então Coriolis É A Força Que Vai Representar A Sua Perspectiva Tá Não A Força Real Então O Pêndulo Ele Foi Inicialmente Esse Era O Percurso Dele E Coriolis É Só Sua Relação Contra Ele Então Nesses Dois Casos Então Imagina Que Eles São Estrelas Tá Esse Pêndulo São Estrelas E Essa Posição Nesses Dois Locais Exatamente Nesses Dois Locais Ela Vai Aparecer Parada No Céu Você Vai Olhar Aqui Essa Seria Estrela Polar Independente De onde Você Esteja Se Estrela Optantes Que Também Fica Parada No Céu No Polo Sul Tá Então Você Também Olha Para Ela Independente Não De Esteja E Ela Parece Estagnada No Céu Viz Que Ela Esteja Visível Ok Esse Daqui Quando É O Verde Tá Então Quando Uma Estela Está Bem No Equador Ou Quando O Sol Mesmo Está No Equador Porque As Vezes Ele Está No Equador Tá Você Olha Para Ele E Esse Angulo Do Coriolis Horizontal É De 90 Graus Então Ele Tende Ao Infinito Ele Parece Que Não Está Se Mexendo Em Sentido Nem Horário Nem Anti Horário Ele Parece No Seu Céu Só Passando Linha Reta Novamente Tá No Último Caso Então Nas Linhas Amarelas Que O Angulo Vai Ser De 45 Graus Ele Vai Estar Aparecendo Fazer Uma Curva Tanto A Estrela Quanto O Pêndulo Quanto O Sol Tudo Perspectiva Então Novamente Explicando Aqui Para Vocês Se Somos Uma Bolha E Os Outros A São Também Tá Eu Não Quero Debater Com Ninguém Sobre Elas Estarem Estacionadas Se Não For Entenda Só Que É Minha Opinião Sincera Pelo Que Eu Vi Nesse Vídeo Esse É Minha Conclusão O O Vemos É Mera Perspectiva Do Que Seria Um Astro Para O Outro Então Quando Estamos Com o Mesmo Eixo Do Sol Ele Parece Linha Reta E Não Tem Problema Uma Estrela Aparecer A Mesma Coisa Tá Certo Então Novamente Aqui Esse Seriam As Estrelas Do Equador Certo Se Olha Para Estrelas Aparecem Linha Reta Aqui Não É O Equador Mas Vamos Entender As Estrelas Do Equador As Estrelas Mais Próximas Do Pólo Norte E As Estrelas Mais Próximas Do Pólo Sul O Sol Ele Faz A Mesma Coisa Quando Ele Está No Equador Ele Parece Que Passa Ele Parece Quando Ele Está Mais Próximo Do Pólo Norte Lá Para O Trópico De Câncer Ele Parece Estar Fazendo Sentido Anti Horário E Quando O Sol Está Mais Próximo Do Pólo Sul Que É Na Linha De Capricórnio Ele Parece Estar Fazendo Sentido Anti Horário O Nome Disse Efeito Coriolis É Uma Mera Perspectiva Sua Com O Sol Dependendo De Onde Você Se Encontra No Plano Ok Bom Como Eu Disse Esse Vídeo É Mais Difícil Que Eu Fiz Até Agora Espero Que Vocês Revejam Ele Quantas Vezes Precisar Qualquer Coisa Estou Nos Comentários Eu Gostaria De Debater Sobre Essas Questões Apresentadas No Vídeo Não Quero Entrar Em Guerra De Bíblia Só Para Deixar Claro Que Era Meu Entendimento Ok Então Deixar 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 Deixar